Para a Cris. Vejo doçura em seu sorriso. Brilho intenso em seu olhar. Mas a vida é perfeita. E me satisfaço. Só em saber que... Só em saber... Que ela está viva. Desculpe, meu capitão, mas é idiota. Não, não, não é idiota, não. É um bom esforço. Ele falou de um dos maiores temas, o amor. Um grande tema, não só na poesia, como na vida. Sr. Robbins, o senhor estava rindo. É a sua vez. O gato... Sentou... No mato. Parabéns, Sr. Robbins. O seu poema é o primeiro a ter um valor negativo na escala preacher. Não estamos rindo do senhor, e sim com o senhor. Não importa se o seu poema tem um tema simples, a poesia mais bonita pode ser sobre coisas simples, como um gato, uma flor ou a chuva. Pode surgir poesia de qualquer coisa que possua vida. Só não deixe seus poemas serem banais. Agora, quem é o próximo? Sr. Anderson? Parece que está em grande agonia. Anda, Todd, de pé. Vamos acabar com o sofrimento. Eu não fiz, eu não escrevi. O senhor Anderson acha que tudo dentro dele é desprezível e constrangedor. Não é verdade, Todd? Esse é o seu pior medo. Mas está errado. Acho que há alguma coisa dentro do senhor que tem um grande valor. Eu faço tinir meu brado bárbaro sobre os telhados do mundo. W.W. O T. Walt, de novo. Para aqueles que não sabem, brado é um grito enorme ou um berro. Todd, quero que nos dê uma demonstração de um brado bárbaro. Não pode dar um brado sentado. Anda, levanta, levanta. Coloque-se em posição para bradar. Um brado. Não, não é só um brado. É um brado bárbaro. Mais alto. Não, isso é um rato. Anda, mais alto. Ah, rapaz, grita. Ah, isso! Viu? Existe um bárbaro dentro de você e não vai se livrar tão fácil. Aquele é retrato do D. Walt, quem ele lembra, não pensa. Responda. Um louco. Que tipo de louco? Não pensa, responda logo. Um louco alucinado. Pode-se sair melhor. Libere a sua mente, use a imaginação. Diga a primeira coisa que vier à cabeça mesmo, que seja uma besteira. Anda! Um louco desvarado sonhador. Bom, rapaz, existe um poeta dentro de você. Anda, feche os olhos. Feche os olhos. Agora, descreva o que vê. Eu fechei os olhos e... E a imagem dele flutuou ao meu lado. Um louco desvarado sonhador. Um louco desvarado sonhador com um olhar que golpeia a minha mente. Excelente. Agora dê ação a ele. Deixe ele fazer alguma coisa. Suas mãos se esticam, me sacodem. Isso, formidável, formidável. Está sempre murmurando. Murmurando o quê? Murmurando a verdade. E aí? A verdade é como um cobertor que sempre deixa seus pés. Esquece eles. Esquece. Continue com o cobertor. Fale sobre o cobertor. Ele, ele... Você puxa e estica, mas nunca vai dar. Você chuta, bate, ele nunca cobre ninguém. E desde o momento em que chegamos chorando até o momento em que partimos morrendo, ele só vai cobrir o seu rosto enquanto você geme, chora e grita. E aí? A Gabi? Obrigado. Obrigado.